Tá sem sono também? É que eu também não tô conseguindo dormir. Deve ser se... Se fizer o horário louco aí, mexendo com a nossa sono. Aí chega amanhã de manhã, dá vontade de dormir. São que horas aí? Aí, tá vendo? Era pra nós estar dormindo já há muito tempo. Deixa eu te conhecer. Pior que não tem nada passando bom aqui nessa televisão. Vem pra estar passando um programa do ratinho, né? Caso de família, sei lá. Alguma coisa brasileira, não passa nada. Preconceito com o Brasil que esses caras têm. Não entendo nada disso aqui, não. Deixa quieto. O que é que você tá fazendo aí? No celular. Deixa eu ver. Essa foto aqui ficou perfeita. Eu sou muito criativo pra foto. Não tem como. Ah, não. Olha isso aqui. Essa aqui ficou boa. Também eu tirando a foto, né? Fica ótimo. É essa. Um calor desse. Tô com esse... Tô com esse moletom aí. Ah, tava calor assim. Poxa, essa aqui, ó. Essa aqui ficou perfeita. Engraçado é o gringo olhando pra tu ali atrás, ó. Dá até pra ver o avião ali atrás passando. Ah, falando em avião. É... Quanto é que tá marcado o nosso... Nosso voo pra amanhã? Que horas tá marcada? De manhã? É triste. Ah, pra mim tá marcado pra tarde. Dá pra aproveitar mais um pouquinho, né? A cidade, sei lá. Tem muitos lugares que a gente não foi ainda. A gente não foi na praia. Ah, ainda pra conhecer a praia daqui. Pelo menos deu pra aproveitar muito. Gostei. Primeira vez fora do Brasil. A cidade aqui é perfeita. Hum! Vamos dar um mergulho naquela piscina. Vamos. Mas o que que tem? Tem nada pra fazer. Mó, tédio. Não tem horário pra não ir, não. Lá tá aberto 24 horas. Não tem problema. Aliás. Eu tinha visto aqui, ó. Que é tipo por casal, sabe? É. Tem que pegar a chave. Deixa eu colocar no tradutor que eu não entendo nada disso aqui. Aqui, ó. Área VIP especial para casal em até uma hora gratuitos esta e sábado. Tá vendo? Não tinha visto uma coisa assim. Que tava um brasileiro lá embaixo falando. E meio que tem que chegar por... Tem que ser por ordem de chegada. Porque tem várias, várias áreas. Não é só uma. Então, enfim... Acredito que não deve ter ninguém agora de madrugada lá. E... E a gente fica. É só trancar a porta. Hum hum. Vamos. Já que o nosso voo é manhã de manhã... Te aproveito um pouquinho. Antes de partir. Uma piscininha. Então, mergulho. Gerenciado. Enfim, vamos lá. Como é gostosa. Nós dois aqui. Só as... No silêncio. Uma piscininha dessa. Um lugar desse. Da Europa. Quem diria, né? Que a gente ia estar aqui. Pois é. Você com medo de vir na piscina, né? Medo não sei de quê. Ué, e daí que tá tarde? Não tem horário ruim, irmão. Pra dar um mergulho. Ainda mais nesse calor. Tá louco. Eu não consegui dormir lá, não. E... A gente não podia ir embora pra casa antes de passar num lugar desse. Uma piscina dessa maravilhosa. E já que o nosso voo já é amanhã. A gente aproveita um pouquinho. A gente tem... A gente tem direito também de ficar aqui uma hora. Então... A gente fica. A gente só não pode ultrapassar a hora. Porque senão paga uma multa aí. A gente tem que ir pra lá. Não resiste assim você, de costa pra mim, irmão. É um bagulho que, sei lá, me tira do controle totalmente, eu não consigo me controlar. Sabe o que eu tô falando? Você sabe que eu não te chamei aqui só pra tomar banho, né? Não começa o quê? Vem daí, o que que tem? Quero que você dê um mergulho, só que em outro lugar. Tem um puta feitiço aqui. Fazer um amor. Assim, na piscina.